To na favela, com os parceiros Hoje é dia de bailão Sarracăchal to no meu oito Sempre tô no cor de ladrão Vai deslizando o corpo de geral na mão Vai deslizando o corpo de geral na mão Sarracăchal to no meu oito Vai deslizando o corpo de geral na mão Vai deslizando com o fujero mal, vai deslizando com a perna Vai deslizando com o fujero mal, vai deslizando com o fujero mal Mas tá pronto e preparado pra explodir o caveirão Tô na favela dos parceiros, hoje é dia de bailão Sarracachopo tá no meu oito, sempre tá no pão de ladrão Sarracachopo tá no meu oito, sempre tá no pão de ladrão Sarracachopo tá no meu oito ... Vai deslizando com o fujero mal, vai deslizando com o fujero mal Sai deslizando com o fujero mal, vai deslizando com o fujero mal Vai deslizando com o fujero mal, vai deslizando com o fujero mal Mas tá pronto e preparado pra explodir o caveirão De Vinicius Ferreira e o brabo de Ipiduba